uma classificatória para o resto. Aquele dia eu me diverti tanto, ficando o dia inteiro na FanCAN, e eu fiquei falando, caraca, quando não tiver mais FanCAN, como que eu vou participar de um evento de CS? Como que eu vou estar assim, desse jeito que eu fiquei hoje? E antes de acabar a FanCAN, eu já estou aqui fazendo uma transmissão de CS com você o dia inteiro, ficando das 7 da manhã até as 8 da noite. Tamo junto, viu, Liminha? Você é God, velho. Não há dinheiro que pague isso, não há dinheiro que pague. Não tem, né? E fazendo dia hoje, você está fazendo dia aí de, né? De quanta gente melhor, né, Liminha? Obrigada. Obrigado você, viu, Liminha? Obrigado mesmo, garoto. Tamo junto, viu? Tamo junto. A gente te ama, viu, Liminha?